Oi gente, Michelle aqui pra mais um vídeo do canal. Eu venho aqui hoje comemorar um mês de canal com vocês e pra dizer que durante esse mês eu tenho muito a agradecer. São 65 inscritos e 2 mil visualizações. Michelle tá doida, tem youtubers aí que fazem isso em horas. Gente, eu estou feliz com essas daqui, minhas. Fico feliz por eles também, mas as minhas são essas, tá? E o que que acontece? Eu aqui, eu passo coisas que não são tão boas, que às vezes eu falo de imposto, às vezes eu falo sobre os preços, as emergências do dia a dia. Então, às vezes não é algo tão agradável, eu não viro cambalhota, não faço palhaçada, não estou criticando quem faz, pelo contrário, admirando. Porque eu até gostaria de ter essa veia um pouco mais acentuada. A minha veia cômica, a minha veia de comédia, ela é bem mais assim, lá no fundinho, quase achando petróleo. As pessoas vão compreender depois. Inclusive, eu estou preparando uns vídeos aqui pra mostrar pra vocês os produtos que eu compro, que não são da marca top, né? Então, geralmente a minha veia cômica é nesse nível assim, tá? Mas vamos que vamos. Muito obrigada, são 65 inscritos, 2 mil visualizações, já falei? Se eu falei, o tico-teco não funcionou agora, tá, gente? Então é isso, gente. E vamos passar pra melhor parte, que é a parte do bolinho. E eu preparei também uma mensagem pra nós, tá? Vamos lá. A crença é um pensamento na nossa mente, que faz com que o poder do subconsciente seja distribuído em todos os aspectos de nossa vida. De acordo com os nossos hábitos mentais, temos que compreender que quando a Bíblia fala em crença, não se refere a nossa crença em algum ritual. Cerimônia, forma, instituição ou fórmula. Fala sobre a crença em si. Então a minha mensagem hoje aqui no canal pra vocês e para mim é que tenhamos crença em nós mesmos, tá, gente? E em Marcos 9,23, diz assim, tudo é possível o que crê, tá bom? E essa mensagem que eu deixo pra vocês, com meu carinho, minha comemoração vai começar agora. Meu filho tá ali, mó, eu quero comer bolo. Ele vai comer. Mas antes eu vou comemorar aqui com vocês. Aqui é um mês de canal, tem duas velhinhas, porque elas estão representando um vezinho de vitória, tá bom, gente? Essa vitória não é minha, é nossa. Vamos juntas aqui, obrigada por tudo. Tchau, tchau.